E é muito legal quando a mulher descobre isso, eu tenho uma frase que eu falo sempre, o maluco deve saber, que eu falo assim, para de ser tonta, que é o meu bordão, né, de ser tonta, e eu sempre dou um exemplo muito da mulher, da relação da toalha em cima da cama, que a mulher tem que, insista, sabe, do mesmo jeito que você fala assim, amor, pelo amor de Deus, tira a toalha de cima da cama, insista, porque às vezes pro homem é muito mais, o homem é mais resistente a essas ideias novas, né, então mulher, vai com calma, insiste, vai se conhecer, depois tenta propor algo pro cara, pro cara não desistir. Eu acho que depende, porque, por exemplo, você sabe disso muito melhor do que eu, mas os gays, eles não são mais abertos, porque é um homem falando com o homem, e acaba sendo mais fácil? Acaba sendo mais fácil, mas um relacionamento de homem com homem não é igual de homem com mulher, né, porque tem toda essa questão da mulher precisar se conhecer, então toda a questão de aquecer a mulher pro sexo, o homem não, né. É direto. Tanto que assim, eu falei esses dias sobre o aplicativo de gays, né, que se usa no... você vai lá e fala assim, e aí, tudo bem, tudo bem, seu nome, sua idade, sua altura, peso, você quer fazer o quê? Você é passivo, ativo, versátil, então tá bom, tô indo pra sua casa, tchau, terminou, nunca mais falam. Então, com o homem e com a mulher é muito prático, né. É, é bem diferente, então assim, como a gente fala, eu falo muito pra casais, eu acho que meu público é muito mais casais do que mulheres solteiras, dessa coisa de insistir, de se conhecer, de tentar trazer o marido pra uma outra vertente, que ela também precisa ser feliz, porque às vezes o cara sai pra... o cara vai lá, dá uma metida, vai trabalhar, e pra ele tá ótimo, nossa, ele passou de inteiro feliz, mas e ela? Tipo, você nem chegou no orgasmo, e às vezes ela nem sabe que precisa chegar, né, então eu acho, eu acho que a mulher, é, dentro de casa, gente, não sendo machista, tá, mas se ela puder fazer esse papel já de iniciar, não ficar esperando do homem, porque é o que eu sempre falo, gente, desculpa, eu também sou homem, os homens às vezes são uns bananas, sabe, eles não vai atrás disso, então assim, que venha então da mulher, e aí a gente faz dar certo, os dois juntos. Arrasou. E eu percebo muito isso com as minhas meninas, talvez você também perceba isso daí. Eu estou numa relação, eu, Kátia Damasceno, estou casada com o Robinson Alcântara aí há 14 anos, e eu quero, o que que eu quero pro meu relacionamento? Que seja feliz, não interessa quem vai fazer, alguém tem que fazer. Sim. E aí, quando eu faço, o outro fica feliz, e a minha felicidade está diretamente ligada a ver o meu marido feliz, e quando ele faz, pra mim, ele me vê feliz, então acaba virando uma troca, não tem isso? Ai, só eu faço, ai, só ele faz. Não, quando você se importa verdadeiramente com a pessoa que está junto com você, a gente está preocupado sempre em agradar. E aí pra quem tá pensando, ah, então não é o meu caso, então repense. Será que você deveria realmente estar dentro desse relacionamento? Mas é um indício. Se só você doa, não dá certo. Uma relação, ela tem que ser um equilíbrio. Um dia eu cedo, um dia o marido cede, um dia ele cede, um dia eu cedo. Se só um dos lados ganha, essa relação, ela vai acabar mais cedo ou mais tarde. Com certeza, fato. Os dois têm que ganhar, os dois têm que participar. Relacionamento é a arte de fazer acordos. Acordos que devem ser revistos sempre. A gente fez um acordo, tentou, não deu certo. A Kátia de hoje não é a Kátia de 15 anos. Não, a Kátia de 15 anos atrás tinha dois filhos, a Kátia de hoje tem quatro. A Kátia de 15 anos atrás era fodida, a Kátia de hoje é rica. Milionária. Milionária. Então, é diferente. A vida é diferente, as amizades são diferentes, as oportunidades são diferentes. Sabe, tudo é diferente. Então por que eu vou querer me comportar da mesma maneira de 15 anos atrás? Por que eu vou querer que meu marido haja da mesma forma? Ele casou com uma anônima, hoje ele é coitado, não tem paz pra andar na rua comigo, porque não tem como você andar sem fazer... E eu vou querer que ele se comporte da mesma forma de 15 anos atrás? Não tem como, precisamos evoluir juntos. E juntos é a palavra do casal. Tenham sonhos juntos, almejem coisas juntos. Nossa, tô arrepiando. Desejem verdadeiramente com o coração de vocês. Eu me emociono porque as pessoas não colocam mais amor nos relacionamentos. E tem relacionamentos descartáveis e a gente vê relações tão lindas acabando porque você não insistiu mais um pouco. E aí a gente tem que entender muito bem... Deixa eu respirar. Que um relacionamento sadio é muito diferente de um relacionamento abusivo. Então se vocês estão felizes, lute, faça, faça mais uma vez, insiste mais uma vez. Não é porque o outro é melhor ou pior, é porque você se preocupa com aquela pessoa e porque esse relacionamento vale a pena. Isso vale a pena.